Oi gente, tudo bem com vocês? Desde o começo do ano, quando eu anunciei pra vocês que eu ia ser embaixadora seda Eu comecei a receber comentários de Cadê os produtos de seda liberados? Cadê? 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 Quem comentou sabe que eu respondi que em breve nós teríamos novidades E olha só, esse vídeo é pra mostrar 6 novos produtos de seda E eles são o que? Liberados! Eles estão aqui no fundo do cenário, mas eu vou apresentar um a um pra vocês Bem embaixadora E também vou contar pra vocês qual é o meu preferido do momento Então vamos lá Ah, vale ressaltar que a gente conseguiu esses 6 novos produtos A base de muita conversa E também, gente, passando pra seda os comentários de vocês Eu não sei se vocês sabem, mas desde o início do ano A seda lançou o seda bull, que é aquele de 1kg, sabe? E eu até apresentei ele pra vocês no vídeo que eu mostrei como eu tenho finalizado meu cabelo Vocês lembram? Seda lançou o bull transição, volumão e definição Não liberados Só que agora eles vieram com uma novidade Então agora a gente tem o bull definição, o bull transição e o bull volumão Na versão 295ml Esses produtos são liberados pra técnica de low pool O que é uma maravilha pra quem segue E pra quem não segue também, né? O bom é que funciona pra todo mundo Vale ressaltar que os ativos continuam os mesmos O que mudou foi o tamanho E que agora eles são liberados Então, o bull volumão continua com óleo de macadâmia e depantenol O bull transição com óleo de argã e biotina E o bull definição com óleo de coco Mas calma que ainda tem mais novidades Seda lançou mais 3 cremes Mais 3 Mais 3 cremes da linha bull E esses são divididos de acordo com a curvatura do nosso cabelo, sabe? 4A, 4B, 4C 3A, 3B, 3C Mas calma que eu vou explicar Então agora a gente tem o bull caixos livres, lives soltos Eu gostei desse nome, gente Que é pra cabelos 2A, 2B e 2C A gente também tem o bull caixos mara definidos Que é pra cabelo 3A, 3B e 3C E... Que rupem os tambores E esse último era um segredo que tava difícil de guardar Que é o bull crespo ostentação E por que que eu tô falando que era um segredo difícil de guardar? Porque, gente, nessas fotos aqui que eu postei no Instagram Vocês me perguntaram muitas vezes o que que eu tava usando Ou qual finalização que eu tava fazendo Porque vocês perceberam a diferença no meu cabelo Desde que eu comecei a usar o Senabum Crespo Ostentação Que eram os cabelos 4A, 4B e 4C Na composição dele tem manteiga de carité e óleo de coco Manteiga e óleo Manteiga e óleo Fala sério Quem tem cabelo crespo sabe o quanto essa combinação é importantíssima Ah, e ele promete uma hidratação poderosa E por isso tem sido o meu creme do momento Em um outro vídeo eu vou falar sobre o crescimento capilar Porque é uma coisa que vocês estão me perguntando muito Mas com certeza manter o cabelo hidratado ajuda muito nesse processo Ah, uma coisa bem legal também que vale a pena mostrar É isso aqui, ó Gente, olha que bonitinho esse daqui Porque o nosso cabelo crespo Crespo Tá super incluído na campanha de seda E por último, mas não menos importante Vale dizer que atrás de cada produto Você vai encontrar um tipo diferente de finalização de cabelo O que é bem legal Porque às vezes você tá sem ideia Ou você vai testar novas finalizações Que, quem sabe, vocês gostam e passam a usar, né? Gente, eu acho que é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades Se gostaram, não esquece de curtir o vídeo E comentar aqui embaixo o que vocês acharam E comentem também suas sugestões Porque elas são sempre levadas, tá bom? Pra seda Por hoje é isso Até o próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau Tchau